A gente está muito feliz hoje, temos uma grande novidade. Conseguimos mais um apoiador. Gente, ele está querendo cortar, vamos cortar. Tomara que eu não tenho que ficar na de toca. Agora nós estamos aqui na famosíssima, na histórica, na Super Thunder Master Rota 66. Boa tarde. Olá. A gente está muito feliz hoje, temos uma grande novidade. Conseguimos mais um apoiador. Maravilha. Agora a gente está chegando aqui agora no USPS, que é o Correio dos Estados Unidos. Aqui na expectativa, mais uma vez, de saber se a encomenda que está ali, que nós vamos revelar dentro de poucos instantes. Vamos lá? Três meses atrás, quando a gente não tinha nem mil inscritos, eu acho que a gente estava com 800 inscritos, a gente conseguiu um patrocínio, o patrocínio do cartão livre, que acreditou no nosso projeto, que acreditou no nosso sonho e resolveu nos patrocinar mesmo pequenininho. Tudo a ver com essa viagem, porque assim, ferramentona que a gente está com ela na mão. É verdade. Olha ali, vou mostrar só que nós estamos chegando. Estamos chegando. E eu acho que é pra cá. E desses três meses que a gente está com o cartão livre nos patrocinando, a gente que entuplicou o número de inscritos, né? A gente saiu de 800 inscritos, estamos hoje com 5.700. E agora uma outra empresa, vou mostrar agora, não vou contar, resolveu também acreditar no nosso projeto. Vamos lá ver se chegou? Vamos lá? Vamos ver. Ah, chegou! A assinatura ali é eletrônica. Thank you! Thank you very much. O que é, na verdade? Todo mundo fala que aqui tem internet, né? É muito fácil conseguir internet no Walmart, no McDonald's? Sim, é muito fácil. Desde que você fique estacionado na porta do Walmart e entre no Walmart para você usar. E a gente estava muito preocupado com isso, porque a gente quer parar em parques nacionais e a gente vai ficar sem internet. E aí nós conseguimos o apoio durante um ano. That is in for you! Tá aqui, gente, ó. Esse daqui, o que é? É, é um cartão de internet 4G por um ano. Agora nós vamos ficar conectados, independente de McDonald's ou de... Walmart. De Walmart e de tudo mais. E é uma empresa que é americana gerida por brasileiros. Pessoal, muito 10. Valeu demais. Easy Sim for You. Aprendemos aqui que mão de obra americana não dá pra pagar. E eu tenho um maridaço multitarefa que além de fazer um monte de coisa, agora troca pastilha de freio também. Já é a segunda, né? Já é a segunda. A primeira você trocou aonde? Foi saindo do Peru, né? Não, foi no Equador. Foi no Equador. Essa é a pastilha nova. E essa é a pastilha velha. Ela até chegou a quebrar aqui agora na hora de tirar. A gente deu uma sorte danada de fazer essa troca. Porque tem um casal, eu não lembro agora o nome. Se der eu ponho aí embaixo. Que é aquele casal global que saiu de motorhome pela América do Sul. Em pouco tempo. Passou aí na TV. Na Globo. E na descida, me parece que na Colômbia, eles ficaram sem a pastilha de freio. Vocês viram que a nossa tá fininha, mas ainda tinha um pouquinho. E como tava muito quente a pastilha e o ferro, tudo se fundiu. E assim, eles tiveram um problemão. Então assim, a gente livrou de um mal, né? Olha a água corrente límpida ali. Hazard. Uou. Hazard significa furacão. Olha que eu tamo aqui no Iron Creek. E agora meu pai vai conferir ali, ó. As quantas tem que pagar. Ele tá olhando onde as lixeiras. Deve tá olhando aqueles cartazes ali. Urso. Olha o Zecolmeia. Que nem parece com o Zecolmeia. Gente, tem que comprar marshmallow pra fazer... Marshmallow assado na fogueira. Olha aqui. É pra fazer fogueira. Ai, que delícia. Cocô de urso. Cocô de urso? Ou não. Ou não. Muito ruim. Que foi? Frio. Você quer mesmo cortar, né? Quero. Não muito... Pai, por favor. É... Não corta muito. Muito o quê? Muito pequeno. Olha aqui. Mamãe disse aqui. No tamanho aqui do queixo. Gente, ele tá querendo cortar. Vamos cortar. Tomara que eu não tenho que ficar no dedo de toca. Ai, tô doendo. Doendo, vai cortar? Cortou. Vai ficar lindo. Vai ficar não. Já ficou. Parece o Leonardo DiCaprio no Titanic. Ou aconteceu alguma coisa errada aí. Olha o dedo de casa, viu? Porque esse lado aqui nem vai pra cá, ó. Leonardo DiCaprio. Não. Tá parecendo... Uou. Vira de costas. Pera aí, deixa eu terminar agora. Tá parecendo alguma coisa entre o Leonardo DiCaprio e o Android 17. Vira. Se eu fosse segurar, eu colocaria uma touca. Balanço com a Bíblia, Rafael. Tinha essa beirada aqui pra gente ver o resultado final. Eu vou ser seu também que eu não teria colocado uma touca. Eu não sei como ficou. Olha aqui, aqui no meio ainda tá meio grande, não tá não? Olha aí, tem um negócio meio grande aí na frente. Olha aqui, ó. Passa daqui pra frente. Isso aqui não tá meio grande não, pai? Tá, nós vamos cortar. Um pequeno Rafael, uma grande de uma chacota. A ideia não foi boa. Quer um pente? Olha aqui, ainda tem umas coisinhas aqui, ó. Deixa eu ver como que eu fiquei. É horrível. Fernando, um grande cabeleireiro. Dá uma com a escova de tesoura de cortar frango. Eu acho que é melhor do que o modo panela. Ai, meu Deus. Não acredito. Vou andar de touca a partir de agora. Mãe, eu vou ter que andar de touca. Que lindo! Acabei de sair do banho. Tentei dar uma aparada ali. Olha como é que ficou. De ladinho assim, ó. Pode ser assim. Ou de lado. Ou posso ficar parecendo o Fred e o Jorge. Não, você tá lindo agora. Que aí dá pra esperar pra ir no cabeleireiro. Ficou gato demais. Vai lá tomar seu banho. Deixa o lenço umedecido aqui pra gente. E agora eu sou a pessoa mais cabeluda da van. Depois da minha mãe. Ah, você vai ser o próximo. Olha, dá pra ver que é neve. Que doideira! Olha! Olha, eu sou a neve controlada. Tem que parar pra brincar. Brincar. Tá sentindo, Fael? Aham. Bem perigosa. A dovinha do gelo. Imagina 7k, hein, Bati? Olha que legal. Aí agora parece que a chuva parou. Agora é só nevinha. Olha aqui que legal. Ah, assistindo os vídeos. Você não tem noção. O quê? Tá pegando a internet aqui. Tá pegando extremamente rápido. Nossa, tipo assim, a gente já respondeu. Acho que sei lá. Mas eu entendo a pergunta. Mas até YouTube? YouTube é doido. A gente comprou um negócio errado. Agora a gente tá aprendendo como que a gente faz isso daqui. Sem passar pelo forno que a gente não tem. Pega tudo aqui. Easy Sim For You. Salvando a gente. Conectando a gente com vocês. Agora são... 3h58. Amanhã a gente tem que tá lá em Flagstaff. Pro encontro de Overlanders. Que a gente vai participar. Então vou ver se a gente anda uma hora, uma hora e meia aqui. Pra ficar faltando bem pouquinho amanhã. Dá até dó de sair desse visual, né? Mas é melhor. E aí, agora nós estamos aqui na famosíssima, na histórica, na Super Thunder Master Rota 66. Dá uma olhada nas cabanas. Inclusive nos carros que tem ali dentro ali. Nós vamos entrar lá na alta, entendeu? E vamos correr o risco de ser esculachados. Mas por quê? Por vocês. Vem dar uma olhada aqui com a gente nesses hotéis aqui da Rota 66. A gente acabou de encontrar aqui o Tom Mater. Do filme do Relâmpago McQueen. Aqui foi quando ele recuperou o capu dele. Não sei se vocês lembram. Mas é o próprio Tom Mater. Vulgo Mate. Olha só que belezura. Parece que nós estamos simplesmente assim, sabe? No DeLorean. Voltando no tempo. Parece que esses carros estão aqui enfeitando. Entendeu? Não deve ser de gente que está hospedada aqui, não. Deve ser para dar um clima. Um tchan no negócio. Muito legal, né? Olha lá. A Carla ficou lá fora. Acho que ela está com medo de tomar um esculacho. Aqui alheio. E não quis entrar. Aqui a gente está vendo aqui. Um carro que reboca uma charrete. Um buique Kutlas. Nossa, e será que esse daqui é o famosíssimo... Como é que chama, Léo? O juiz? Não lembro do nome do juiz. Nossa, que fragilismo. Não é juiz não, pai. É o xerife. É o Doc Hudson. É ele mesmo. Esse é o Doc Hudson. Parecia muito com o carro juiz lá do filme do... Tem o Tom Mater. E esse aí é o Doc Hudson, que é o juiz. Ele é o xerife. Quer apostar que é o juiz? Não. Gente, isso aqui é uma reprodução do filme mesmo. Hudson Hornet. E inclusive, isso daqui está querendo fazer a reprodução do filme justamente porque... Porque esse carro não se chama Doc Hudson. Doc Hudson é o nome do juiz no filme. Ele se chama Hudson Hornet. O carro, na verdade. Ah! 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 E aí pessoal, vocês viram a gente recebendo aí o cartão da Easy Sim For You A gente tá feliz demais porque a gente tem viajado Vocês têm acompanhado a gente desde que a gente saiu do Brasil Agora a gente tá aqui nos Estados Unidos E internet pra nós sempre foi uma coisa muito importante Porque a gente precisa de trabalhar Os nossos filhos estudam através da internet Então muitas vezes a gente precisa de internet boa E é uma coisa que a gente sempre teve muita dificuldade E agora com essa parceria da gente com a Easy Sim For You Assim, foi uma coisa que facilitou demais a nossa vida E eu acho que o que importa mesmo na viagem É a gente descobrir as maneiras que a gente pode encontrar De facilitar as coisas Porque tecnologia hoje em dia, ela facilita tudo Se a gente trabalha, se a gente estuda pela estrada É através de tecnologia E o que a gente descobriu com a Easy Sim For You Que a gente podia ter resolvido esse problema Desde que a gente saiu do Brasil Porque é um cartão que ele funciona em 140 países Não funciona só aqui nos Estados Unidos A gente comprou cartão no México A gente comprou cartão no Peru A gente comprou cartão em todos os países E a partir do momento que você atravessa a fronteira Entendeu? Você já está sem esses cartões já de internet Você tem que comprar outro E esse cartão, você pode pedir ele aí no Brasil Antes de sair, você vai receber ele na sua casa Já funcionando Então assim, queria agradecer aí ao Paulo da Easy Sim For You Por essa parceria que está sendo tão importante pra gente E a gente quer divulgar mesmo Porque vocês sabem que tudo que a gente tem mostrado aqui no canal Tem sido no sentido de incentivar, de possibilitar, de facilitar E esse cartão pra nós assim, com certeza É uma ferramenta, assim como o cartão livre pra nós Tem sido uma ferramenta incrível Que a gente usa e que a gente vê que facilita a nossa vida Esse cartão agora, a gente está vendo mesmo que é uma ferramentaça Se você está saindo, se você quer viajar Se você quer usar ele em qualquer outro lugar Vale a pena demais, entendeu? Então valeu aí Easy Sim For You Valeu aí Paulo Entendeu? O pessoal que também indicou isso aí pra gente Porque na verdade, o que a gente tem que fazer mesmo é o seguinte O que é bom, o que funciona, a gente divulga E a gente ficou sabendo porque a gente recebeu divulgação de outras pessoas Então se você precisa de internet em qualquer lugar Se vai viajar pra qualquer lugar do mundo Easy Sim For You É só procurar no Google A gente também vai colocar aqui os endereços deles aí pela internet Pra vocês poderem encontrar mais fácil Mas assim, é uma ferramenta 140 países, o cartão vai chegar na sua casa E outra, não tem que ligar pra operadora nem nada Você colocou ele lá no SIM 1 lá do seu telefone Se ele for dual chip ou qualquer telefone Você vai colocar e ele já vai estar funcionando Muito legal